FUJIFILME XS10 Eu tenho um monte de outras fotos também, vai ser muito bom. Na verdade, agora eu estou gravando. Eu estou tentando... Agora que eu estou conseguindo conversar um pouco mais... E aí galera, FUJIFILME XS10 Vambora Estou na... Agora mesmo, eu estou na Inolita Vou embora para o East Village A chave caiu Pegar uns takezinhos aí, umas fotos... Take não, só foto em preto e branco Não sei como... Bora! Apareceu alguma coisa legal Que nem eu acho que tem aqui A gente vai bater foto Nóis Tomara que ele não me veja Vou virar aqui... Ixi, olha lá, perdi Cara, você dá rolê com câmera aqui no Sorro, Nolita Se eu não volto sem... Se eu não volto sem... Se eu não volto sem... Sem uns click top não Tem que vir de a pé de bobeira aqui um dia Vai bater foto das doramas ali, mas... Vambora! Aqui é conhecido esse bloco aqui como Little Friends A gente vai aparecer um receio assim... Não sei porque Não sei se é porque tem algumas lojas Francesas E restaurante Tem um pouquinho de restaurante Restaurante pequeno aqui Tem bandeira da França e tudo ali Little France Bora, bora, bora Aí, Little France Padaria É escrito ali, Little Paris Não é Little France, não Little Paris Sorro é aqui, ó À esquerda O centro do sorro Uma parte que fica as lojas da hora e tal O carrinho Ainda vai dar ré ainda, né, filha da mãe? Esse restaurante aqui Cola famosa aqui Segundo blogueiros Cola muito famosa aqui, meu Já estava um Dois do Red Hot Chili Peppers Estava aqui tomando um café da manhã Não tem nada para oferecer na área do bar Os modelos Foi Foi Tá caindo Tô com a lente do kit Nem é minha do amigo meu Tá comigo já há um bom tempo Vou bater foto do táxi Em foto preta e branca Não faz muito sentido, né? Charme do táxi Que é o amarelo Aqui Essa rua chama Lafayette Tem umas lojas de roupa maneiras Ali embaixo Passou Eu esqueci de mostrar Essa loja aqui Tem roupa maneira Carhartt Essa outra de japonês Essa range aqui É muito caro Que é maneiro também Nem sei se está dando para ver no rio Fechou o senhor Vamos bater uma foto aqui, velho Ih, deu ruim Vai ter foto da polícia empurrando o carro Vamos lá Essa loja aqui é maneira pra caramba também De roupa Kit Agora não sei se eu viro aqui Vou virar aqui Que é um novo Novo, 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 novo Indo para o East Village Desse lado é novo Depois daquela rua Lá na frente É o East Village É o barra que eu moro Vai ter foto desse cara aqui, né, mano? Não sei se ele vai gostar não, mas... Vai ter foto sua cara Isso aí, mano? Não sei se ele vai gostar Mas sem necessário Não você vai gostar É É Um Quando ele vai gostar Você tem um Instagram? Sim. Eu senti as fotos. Oh! Eu tenho um Instagram. Sim. Ele é um fotógrafo. Você pode ir com ele também. Ah, sim? Sim. Ele é modelado. Ele é modelado. Ele é fotógrafo também. Oh, legal. Eu estou com a entrega, mas eu tento parar de fazer a entrega e tirar fotos. Oh, sim. Você pode. Sim, é eu. Ok. Oh, meu Deus. Como é? Nice to meet you. Nice to meet you, man. É John. Irving. Irving. Eu colocei isso hoje. Olha a vista. O engajamento é louco. Nos últimos 90 dias, vamos dizer. Você mora por aqui? Não, eu moro em Queens. Queens, ok. É, eu moro em Washington. É. Não, eu moro em São Paulo. Exatamente. No, these are really good. Yeah, this is my wife. Oh, okay. That's your son? Yeah, my son. These are great videos. I'll add you to a creatives group chat, too, if you want. I'll add you right now. What we do is, like, we support each other. Oh, nice. Follow each other. There's a bunch of people in there, so I'll add you. There's, like, 185 people, so I'll add you. It's good for me to practice my English. I'm Brazilian, so, yeah. Sorry, what was it again? So I can add you. J. J. O. N. And then J. J. Yeah, yeah. I live around here. I live on this village. I live here. Really? Yeah. Right now, I stop. I go to my other bike, pick up my son. My son is at school right now. Oh, wow. That's amazing. That's so cool. Nice to meet you guys. Yeah, nice to meet you, too. Nice to meet you, man. Yeah. Oh, I like your outfit, man. Thank you. Yeah, and this wall. Oh, I have to do it. I was like, yo, you have to do it. Wow, perfect. Yeah, I got a bunch of other photos, too. It's going to be really good. Actually, right now I'm recording. Oh, really? I'm doing videos for in the black and white. Yeah. That's cool, too. A lot of that. I like that aesthetic, too. Because a lot of people don't make that. Yeah, I want to buy, I want to buy, like, a vintage, vintage cameras, film cameras. Mm-hmm. I love film cameras. It's just expensive. Next month. No, no, no expensive. I want to buy, like, the 200, 300. Yeah, this guy. Oh, yeah. Yeah, just picture, not for videos. Videos. But the phone camera he has is really short. It's like 108 megapixels. It looks like a professional. It's like a professional camera. Look how sharp it is. What? Yeah. The Samsung, I'm telling you. It's so sharp. He's a professional. Yeah, like, no, you're better. You're better, but, like, this one I got recently. Wow. Yeah, I love those. These are really good. Man, this is amazing. On this phone? You take the simple place and you can, this is amazing, man. This is a talent. You too. Nah, come on. I saw the video. No, like, they're actually really good. They're really good. Keep doing that. Yeah. Thank you, man. Thank you. Yeah, of course. This is, this is. We got a support. This is a support. Yeah, man, thank you. Thank you. Of course. You encouraged me to do it. Yeah. Keep going. Keep going. Don't ever stop. It's a good time to have a hobby, too. And then, when you hit, like, if you didn't know, when you hit 10K on Instagram, you start making money. Yeah. But just from Instagram alone, so. Uh-huh. You just keep doing that. And then, if you get, like, brand deals, too, and stuff like that. Instagram can reach people, brands, and, yeah. Exactly. Uh-huh. So. And I can even work. We can work together. We can do some videos. Yeah. We can all work together. Nice. Nice. I know a bunch of people, too. Creative people. I just added you to the group. I added both of you. Okay. It might be in your requests, so you've got to check your messages. Okay. On Instagram? Yeah. Okay. And then X7. But, yeah. See, I added you. Did you see? Let me see. Check your requests. So, I definitely want more, like, video content, too. So, like... Oh, yeah. And I can help with that, too. Guys. Nice to meet you, guys. It's great to meet you. Nice to meet you. Sorry, what's your name again? Thank you. My name is Jones. Your name? Cole. Cole. Irving. 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 Yeah. Nice to meet you. You know, Brazilian-speaking English is not... Name is so hard, man. It's okay. Irving. Okay. I can't really understand, man. And thank you for you understand my English. Yeah. No. You have great English. Yeah. I can't understand. Yeah. We just want to never know. Thank you, guys. It's nice to meet you. It's a pleasure. Yeah. See you, guys. Eles me colocaram num grupo daqui. Olha que maneiro, cara. Você faz um network do nada na rua. Eu que sou meio... Eu não sou tímido. Na real, assim, os amigos, eu tô com os colegas. Eu não sou tímido. Mas aqui eu tenho um pouco de timidez por causa do meu inglês. De chegar, conversar. Agora que eu tô conseguindo conversar um pouco mais, conseguindo trocar as ideias e tal, Aí eu tô mais pra frente. Mas o... Uma das formas de aprender inglês é isso, né, meu? É você... Vai, fala, né? Galera aqui, mano... O americano, ele é muito da hora com a galera que tá. Eu acho que como eles são acostumados com ter tanta gente do mundo inteiro, então eles não ficam assim meio que tirando sarro. Que nem nós, brasileiros, a gente gosta de tirar sarro do americano falando português. A gente tira sarro na cara dos caras, né, mano? A gente tem um pouco essa veia... De... 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 Como que fala? Sard? Sard, pô? Não sei agora, me fugiu a palavra. Os caras já são mais... São mais... Cool... Com... Quem tá aprendendo a falar a língua deles. Porra, galera, da hora, mano. Da... Que da hora, mano. Nossa, aqui tem um restaurante lindo. Um caramba, pode ter foto, mas eu... Pra ir de escola, assim, de visão na frente ali, não vai rolar. Pra casa, então... Ah, quando a plaquinha de stop do ônibus tá aberta, ninguém pode passar, não. O carro toma multa... Bonita, né. Vai que tem uns delivery's numa galerinha que não respeita, não. Passa do lado, mano. Eu sempre fico... Se há uma fila muito grande de ônibus, eu vejo que vai demorar, eu saio, desmonto da bicicleta, né. Eu desço da bicicleta e vou pra calçada. Aí eu ando pela calçada. Vamos ver isso aí, galera. Mais um dia. Já tá da hora hoje. Não tá calor, não tá frio. É um calorzinho da hora, assim, aquele calorzinho desportável. Aqui é o bairro East Village. Tamo na rua nona. Acabei de passar na Samark, que é uma rua bem movimentada. Tem bastante comida japonesa, coreana. Muito, muito japonês. Na rua oito. Chama Samark. E aí, galera, tem que isolar a área, hein. Lançamento de peso. Segurança do trabalho e construção civil aqui em Nova York, olha. Você vai, galera. Vamos lá, galera. Kits, kits, kits. Na escola a gente tem que passar devagar, né, mano? Bom, então é isso aí. Cheguei na minha rua. Opa, mais uma loja de doce perto de casa, mano. Isso aí é brincadeira, né? Vou até parar de comer açúcar, mano. Vamos, cara. Pô, a minha esposa acabou de ir aí no tal de Levanha e Baker. Quem conhece na Bahia sabe o que são aqueles cookies, cara. Coisa de bicicleta lá, perto. E aí, guys.